Melhor assim, cada um vai pro seu lado Estatisfeito, não tem jeito, não foi tentado Eu tô afim de amar, sincero, amado Eu não aceito no meu peito uma dor desempedaçada Você não soube perder os meus adeus Apaixonadamente me entreguei em duas mãos Você não te o dizer, não pode brindar com você Eu vou te dar meu cartão, joga tudo no coitado do seu coração Você não te o dizer, você não te o tem Eu vou te dar meu perdão Está pesado, não posso achar mais Somos feridos Melhor esquecer, não vamos guardar Melhor esquecer, não vamos guardar Está pesado, não posso achar mais Somos feridos, não duram dançar Melhor esquecer, não vamos guardar 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 Melhor esquecer, não vamos guardar